Oi, gente, hoje eu gostaria de falar sobre um conceito muito caro para a democracia, qualquer democracia, e para a república também, o conceito de livre expressão. Momentos de crise, crise social, política, moral, crise na saúde, como nós estamos vivendo no Brasil, são momentos de muita produção, de muita batalha narrativa, e também daquilo que eu costumo chamar de sequestro de símbolos e de conceitos. O conceito de livre expressão tem sido constantemente usado e abusado, tem sido sequestrado. O que é liberdade de expressão na filosofia política? É a garantia da livre manifestação, com proteção jurídica, do espaço para qualquer pessoa poder se expressar socialmente e se manifestar de qualquer outra forma. Bom, agora a pergunta, livre expressão é o vale tudo? Eu acho que não. Por exemplo, você tem liberdade de expressão para fazer propaganda contra a vacina? Não, a covid-19 é uma doença coletiva, da coletividade. Portanto, a sua atitude interfere na atitude de todos e também na saúde de todos. Portanto, você não tem liberdade de expressão para falar contra a vacinação e, sobretudo, para praticar o negacionismo. Afinal, fake news não é liberdade de expressão. Mais um exemplo, você tem liberdade de expressão para usar símbolos nazistas no seu braço, na sua lapela, aonde for? Também não. No Brasil, usar símbolos nazistas vale uma pena de reclusão de um a três anos e ainda mais uma multa. O que aconteceu com um jovem de 17 anos no dia 17 de junho de 2021? Ele desfilou por um shopping caruaru no agreste de Pernambuco com símbolos nazistas no seu braço. Ele foi retido porque nazismo é crime no Brasil, é considerado crime sério. Milhões de judeus, ciganos, opositores políticos, pessoas com deficiências mentais ou físicas morreram nas mãos dos nazistas. Portanto, gente, é preciso que nós fiquemos bem espertos, espertas e espertes. Liberdade de expressão é, sim, uma virtude republicana, mas não existe liberdade de expressão para o nazismo e, tampouco, para a ideia da liberdade de expressão. Cuidado com isso. Não é possível continuar com esse uso e abuso de símbolos da nossa república que são desvirtuados a partir de contextos que não nos orgulham e a partir de situações que nós devemos reprimir de maneira democrática, cidadã, mas reprimir com a nossa ética e a nossa cidadania.